Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindos a mais um Vlog Auto Super Hoje um dia muito especial aqui Vou pegar o Civic pra levar ele pra mudar a cara do carro Já contei pra vocês o que eu vou fazer, vou deixar o carro preto Se vocês gostarem do vídeo, pode se inscrever no canal Descer o dedo no like sem medo, porque isso ajuda muito o Auto Super O carro tá sem motor, e tá todo sujo, o envelopamento vai mudar Não tem nem como eu tirar ele daqui direito pra poder fazer uma apresentação do carro Então deixa pelo menos ele ter uma mecânica e ligar pra gente poder começar a falar desse carro Bom galera, tamo ali tirando o adesivo do carro Todo mundo Cara, trampo, viu meu? Não sabia que era tão difícil tirar, cara Galera, onde vocês tão vendo, ó Isso aqui cinza, é tudo cola, cara Tudo cola E a parte preta, obviamente, é a cor do carro, né? Verniz e a cor embaixo A gente tava aqui agora no escritório, o que aconteceu? Chegou uma encomenda, cara, é um constante natal aqui na Auto Super, cara, graças a Deus Vamos mostrar o que chegou aqui pra vocês Bom, aqui ó, vamos ver Rodas e pneus montados Pneus da Pneu Free, Momo Chegaram aqui montados agora Já tô comendo Não, tem que tomar cuidado com a roda, né, cara? Pode deixar, filho, o papai vai tomar cuidado É branca a roda? É segredo, né, velho? JDM Porra Nossa, eu achei que era outra roda, meu Era outra roda Aí no final das contas a gente acabou optando por essa Mas, meu, animal, velho Tô muito feliz e tô muito ansioso Vou levar agora pra pôr lá no carro já Vim aqui pra buscar o Civic Pra levar ele, enfim, pra funilaria E, cara, cheguei aqui, o carro tá parado no estacionamento desde setembro Que dó Hoje é quarta-feira, véspera de feriado Eu vou esperar até segunda-feira E a gente vai vir aqui e vai começar a catalogar tudo que tem do carro O que que tá faltando tudo Pra começar o processo de... Bom, tem que fazer funilaria, né, não vou mentir Tem um batidinho ali, tem umas coisinhas assim pra ver E daí, enfim, a pintura do carro Tchau! 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 Vou mostrar pra vocês o Civic Ele já tá aqui na cabine de pintura Isso daqui é primer, tá? O carro já tá todinho preparado Pra começar a ser pintado Eu tô muito ansioso, sério Pra ver esse carro pronto Porque assim, eu já tive vários carros mais antigos Mas nenhum que teve essa cara De restauração, sabe Que você construiu o carro do zero Juro, eu tô muito ansioso Olha aqui, ó O carro já saiu da cabine de pintura Está tudo pintado Vai partir agora pra... Tem que lixar e polir Bom galera, chegou o grande dia aqui Na boa, eu já vi o carro Eu não consigo conter aqui a emoção Que eu vou mostrar pra vocês De como ficou esse carro aqui, ó Tchau 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 Let it snow, let it snow Cara, hoje nós estamos num lugar muito legal, cara Na Touché Motorsports Hoje a gente veio aqui fechar o motor do Civic Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Que não seja em partes num porta-mala jogado A situação é Onde nós paramos Falta um motor aqui Motor, câmbio, ar-condicionado, radiador Enfim, falta uma porrada de coisa aqui E a gente vai fazer isso agora E a gente vai fazer isso agora E a gente vai fazer isso agora Pela primeira vez Temos um coração aqui no cofre do motor Caracas, hein? Olha isso E a gente vai fazer isso agora Bom, galera, motor colocado Todos os periféricos aqui Ou seja, podemos mandar o carro pra pressurização E a gente vai fazer isso agora E a gente vai fazer isso agora E a gente vai fazer isso agora Ficou excelentinho, pelo menos isso a galera não ia ver no vídeo, mas agora eu posso falar, por causa do cara. Ficou legal, foi legal. Bom galera, depois de um ritmo pesado de trabalho, voltamos aqui outro dia para o Tuchê Motorsports para finalização do carro. E aí galera, o carro está ligado, o Tuchê está fazendo um mapa base ali e o Lucas pela primeira vez está trabalhando no meu carro. Primeiro rolê do Corpeto. Estamos aqui na vanguarda, vamos fazer o acerto do cupê. E aí, é agora hein? Olha a ansiedade agora. Está ansioso aí mano? Foda. Isso aí, vamos lá. Pô, forte hein? 0,8. Vai, aumenta aí, vai, pode ir, vai, vai. Pô, forte hein? 150 já? Tá. Bom Tuchê, chegamos ao final do processo de acerto, o carro mandou super bem, Tuchê mandou bem e agora a gente volta aqui quando tiver um novo setup, beleza? Está indo para impacto galera, lá para impacto e suspensões. Ele tem 300 cavalos hoje de potência na roda e eu vou utilizar ele em autódromo. O que você recomenda, Sérgio? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a medição, medição do custo ideal de trabalho da suspensão. Tá. Hora de desmontar, tira os gráficos desse amortecedor, faz os amortecedores mais custos para ele poder trabalhar nessa altura que está aqui. Então a ideia é trabalhar essa aqui. Bom galera, voltei aqui na impacto. O que foi feito no carro basicamente é para agora? É muito bom de estrutura. Nós fizemos uma revisão por completo, poucas buchas precisavam ser substituídas, a maioria delas a gente fez em uma lubrificação. Acabou, optou por continuar utilizando as molas que eu já tinha, que você falou que eram molas boas. Esse aqui foi o melhor setup. Nesse caso aqui, redução de corpo e haste e pressurização, que esse amortecedor original já era baixo de pressurização. Esse aqui nem pressurização não tinha mais. Então foi feito um corpo mais reduzido, um curso maior de suspensão dentro da mesma altura e uma pressurização também maior. Bom, é que aqui a gente já sai e já descobre se o carro está duro demais ou não, né cara? Bem gostoso o carro, está assim, muito confortável quando passei a ondulação, ele estava desconfortável. Nossa, outro carro. Sérgio, obrigado pela força aí mais uma vez. Estamos aí. Excelente. A gente vai começar a fazer algumas mudanças aqui no Civic, tá? O que que essa mudança vai afetar na dinâmica do carro, tá? Colocamos aqui as turbinas na bancada, tá? Essa daqui é a Garrett, pra vocês verem, tá? E essa daqui é a 474. Eu vou colocar até um pouquinho mais perto aqui, ó, pra mostrar uma coisa pra vocês. Olha a diferença de tamanho da caixa fria. E o que que isso vai influenciar na hora que a gente fizer a troca lá? Uma é eixo mancal, a outra é rolamento, é roletada. A outra vai ter uma performance melhor em baixa, em alta, em todas as faixas. Essa aqui você vai ter um pouco menos de potência, mas você vai ter potência por mais tempo na faixa de giro do carro. A turbina já está no lugar aqui, ó. Já está no lugar, vai fazer o retorno do óleo. Daí agora já vamos praticamente para os finalmente aqui da montagem. Tá curioso pra ver como é que vai ficar? Quer dar uma volta depois comigo? Tá bom. Dois mil anos depois. Bom, galera. Segundo testezinho aqui do dia. Sem boost controller. Tudo que dá. Mola no washgate. E é nóis. Caralho, vai ter um bike. Cacetado, velho. Kille 3, hein? Kille 3. Kille 3. É, torcer a porta mesmo. O Civic, eu estava tendo problemas nos freios com ele e comprei um kit, disco de 345 milímetros. Coisa linda, hein, também. Olha só. Tá linda, né? Tornografia isso aqui, hein? Caraca, velho. Estou hoje na retífica projeto mais uma vez. O motor do Civic está aqui, por quê? Porque não tinha nenhum problema muito específico. Mas o que acontece? O motor batia um pouco de saio. A gente sentia que o carro estava com uma folga um pouco maior. E eu acabei, antes de dar problema, preventivamente, acabei desmontando tudo. Trouxe para a retífica. Então o próximo capítulo aqui é retirando o motor que já vai estar pronto. E depois a gente vai lá para a auto-super montar. E depois a gente vai lá para a auto-super montar. E depois a gente vai lá para a auto-super montar. E depois a gente vai lá para a auto-super montar. Senhoras e senhores, telespectadores, estejam aqui comigo. Pega essa cena. Não, não. Bom, galera, o cabeçote está no lugar já. Bom, nem comecei a gravar ainda, a gente já voltou lá do Jairo. Estou servindo de apoio de motor aqui agora. E já vamos descer o carro no conjunto completo aqui, aí é para o lugar. Música Primeira vez que a gente encaixa o motor de prima, o câmbio e o motor. Ligou, olha que lindo. Música Hora do bolão. Tem que começar pelo dono, né? Ah, 308. 337 motor, 333. Bom, eu não vou nem ficar dentro do carro na primeira puxada, que eu estou com uma ansiedade aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.